Bom, senhores, depois da conversa aí, acredito que já tem 20, quase 5 minutos, mas não sei se vocês, eu já escrevi aí, tem dúvidas do que foi falado, eu pretendo falar mais assunto para a gente tentar cumprir aí a emenda. E daí, o que foi falado até então, a não ser que alguém tenha algo a falar, ou cale para sempre, eu vou mudar a tela aqui, e daí eu não verei mais o chat, aí se alguém puder interferir na apresentação, eu agradeço, porque eu não consigo ver essa tela e esta tela. Bom, mas enfim, nós falamos do cabeamento elétrico, como exemplo aqui eu usei o ADSL, que é a linha de assinante digital, assíncrono digital, subscriber line, linha de assinante digital, assíncrono, no qual o volume de dados, característico da internet, ou comunicação de dados, normalmente é diferente da característica do dado voz, aqui é plan or telephone system, também, sistemas de telefonia da planificação antiga, né, os antigos sistemas, aqui no Brasil a gente chama rede de telefonia pública comutada, RTPC, se não me falha a memória, né, mas é a telefonia analógica, no qual da central telefônica é estendido um par metálico de até 4 quilômetros para comunicação de dados é até aceitável, para telefonia até 4 quilômetros é uma qualidade de voz muito boa, né, aqui é um telefone já digital, é rede digital de serviços integrados, que não vingou em termos de usuários domésticos, né, residenciais, porque as características definidas para esse tipo de serviço, né, no caso derivado da telefonia, e não foram desenvolvidas aplicações específicas para residência ou escritórios, né, no qual usava a característica de ser serviços simétricos, ou seja, uplink, downlink, upstream, downstream, ou subida, descida, da rede para o terminal e do terminal para a rede, né, a questão da comunicação bidirecional, diferente do serviço simplex, tipo rádio, televisão, no qual há uma torre transmitindo para uma determinada área de cobertura, isso aqui, o serviço é dito simplex, né, no nosso caso aqui, nós estamos, cadê, nós estamos falando de comunicação bidirecional ou full duplex, né, então só para alguns conceitos, talvez a turma fala muito disso, né, simplex unidirecional, direcional, aí tem o full duplex, full, né, completo, que é bidirecional simultâneo, e tem o, não sei se eu escrevi correto aí, o half duplex, que é o serviço bidirecional não simultâneo, ou talvez o serviço mais conhecido disso, né, o push to talk, ah, o que que é isso, né, professor, é, o rádio no qual você aperta, né, push to talk, até quando eu fui nos Estados Unidos, o maior problema que eu tinha é o push, chegava na porta e chegava lá, puxava e o raio da porta não abria, né, puxa e empurra, então pressione para falar, no caso, pressionar de uma tecla lá no serviço de rádio e comunicação é alocar esse canal, né, imaginando que fosse uma torre aqui, um terminal à distância, ele ocupa o canal e transmite, ou não só uma torre, o push to talk geralmente é um terminal com outro terminal, né, a polícia, os vigias, sistemas de segurança, eles têm vários terminais e um de repente aloca o canal e todos escutam, e aí existe uma, um protocolo, né, do rádio Amador, no qual se, ao final de uma frase, se fala a palavra câmbio, e aí o usuário do canal, né, perdão, escape que eu preciso, o usuário do canal, ele pressiona, aliás, pressiona para falar, ele despressiona, libera o canal e outros falam, isso aqui é um serviço, aliás, half duplex, é bidirecional, mas não simultâneo, no caso das comunicações de voz, para a telefonia, né, tem voz via rádio, né, rádio de fusão, no qual é unidirecional, mas para a conversação, no qual há bidirecionalidade da comunicação, a telefonia alocava a mesma largura de banda para downlink igual para uplink, ou de downstream igual para upstream, da rede para o terminal, do terminal para a rede. Aqui nos serviços assíncronos, né, principalmente voltados às características da internet, no qual há mais download do que upload, eles definiram, eu não vou descer o mouse ali, né, a faixa em azul, downstream, define uma largura de banda, ali está o espectro, né, uma banda ali em torno de, sei lá, vou chutar 1 kHz até 5.1, aliás, 6.1 MHz, tem uma largura de banda aqui para o downstream de 5 MHz, enquanto que para o upstream, o final era 640, início 16 kHz, daí 624 kHz de largura de banda, né, 600 kHz, 5 MHz, tem maior largura de banda, então há alocação maior para um sentido, né, do que para o outro, daí os serviços assimétricos. A internet é principalmente assimétrica e daí a telefonia adaptou os seus serviços, né, basicamente para prover um serviço com maior aceitação dos clientes. Mas, enfim, basicamente essa rede reutiliza o cabeamento de cobre, né, da telefonia fixa, no qual lá no cliente existe um filtro, ali está falando de divisor de potência, eu vou falar disso nas redes óticas, mas além de dividir a potência do sinal aqui, ele tem um filtro para a faixa de voz, o canal de voz ali está limitado em 4 kHz, vai para o telefone convencional, normalmente analógico. A faixa acima de, opa, de 16 kHz ali, né, no upstream, ela vai alocada para um modem ADSL, e normalmente via um cabo Ethernet, né, tem a comunicação com, aqui está um desktop, a turma costuma colocar um access point, né, o Wi-Fi e abrir o sinal sem fio, o sinal da comunicação de dados, né, lá na central também o sinal é dividido, telefone, telefone, dados, telefonia, central telefônica, dados, aqui falo de ISLAN, né, mas enfim, essa rede, esse cabeamento elétrico, né, eu não vou, tem um vídeo lá que fala, né, essa questão do taxa de transmissão, a questão das frequências utilizadas, né, o diâmetro dos condutores e atenuação característica, né, por dB por quilômetro. Então, quanto maior a distância, aqui ele está falando lá, na verdade ele apresentou taxa, e colocando atenuação, na verdade nem não é dB por quilômetro, é atenuação para uma determinada distância, e daí é conseguido um gráfico como esse aqui, né, para uma determinada distância tem uma taxa, eu não vou baixar, né, está aqui 2, 4 quilômetros, é mais ou menos nessa linha, né, seria o limite aí da telefonia fixa. Aqui está mostrando as bitolas dos cabos, mas aqui pelo menos até onde eu vi, os cabos eram dessa bitola aqui, de 40 milímetros. E a evolução da DCL, aí talvez teria que falar de modulação, eu vou pincelar sobre modulação com vocês, né, mas são adaptações que o pessoal faz na linha, né, de maneira, não somente na linha telefônica, mas nos sinais sem fios, no Wi-Fi, na fibra ótica não, nem tanto, né. A largura de banda, uma das grandes vantagens da fibra ótica é que ela está lá no espectro. Até tem, eu vou pegar um slide aqui, opa, vou mostrar isso aqui para vocês. Cabeamento, meu drive, eu abri isso aqui com o aluno da engenharia, não é assunto de vocês, há base de dados, né, mas tem aqui uma apresentação do espectro de frequência, no qual tem lá as bandas, né, Extremely Low, Frequency, Voice Frequency, Very Low, Low, Medium, High, Very High, Ultra High. A grande maioria dos serviços, né, estão aqui nas faixas de VHF, OHF, hoje em dia é SHF. Em termos de eletrônica, o SHF termina aqui em 30 GHz. A eletrônica consegue gerar clock hoje até 35 GHz. Isso aqui é uma definição do ITU. Então, em termos de, aqui tem uma faixa sem denominação, né, e depois começa a luz visível. O infravermelho, a luz intravioleta, esse aqui é o espectro de rádio, comunicação, de voz, rádio, comunicação, e o espectro de luz visível, ou comunicações óticas, né. No caso, as fibras óticas estão trabalhando ali próximo do infravermelho, né, que está falando as comunicações óticas. As micro-ondas, de certa maneira, né, o comprimento de onda, lambda ou velocidade sobre a frequência, né, basta pegar uma determinada frequência que é possível calcular o comprimento de onda, e daí o comprimento de onda dessas frequências não são exatamente micrometros, né, não são micro-ondas, elas estão na ordem de milímetros, de centímetros, né. O celular, por exemplo, o 3G, está operando em torno de 2 GHz. Está aproximado para 3 GHz, aqui, né, para facilitar a conta, 3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade de propagação da luz no vácuo, dividido pela frequência 3 GHz, né, só para a gente calcular, não vou colocar o lambda, lambda, que é o comprimento de onda, igual a velocidade de propagação sobre a frequência, que é igual a velocidade, aproximadamente, né, velocidade da luz sobre a frequência, que no caso eu escolhi 3 vezes 10 à oitava, opa, o que que eu escrevi ali? C sobre F que é igual a 3 vezes 10 à elevada a oitava, né, deixa eu ver se eu escrevi correto, não, 3 vezes 10 à oitava, dividido por, eu escolhi 3 GHz, né, para facilitar a conta, 3 vezes 10 elevado à nona, isso. Não sei se vocês conhecem essa nomenclatura, né, o chapéuzinho do vovô lá, significa a potência de 10 na computação, né, mas enfim, se eu pegar o 3 aqui, dividir por 3 dá 1, 10 à oitava dividido por 10 à nona dá 0,1, né, então o comprimento de onda para 3 GHz, na verdade não é este, é este, não, aqui, né, 3 GHz, aqui embaixo não vou chegar o ratão lá, né, aqui, 1 centímetro, o comprimento de onda, né, só para comentar algumas coisas, e aí, para começarmos a falar do assunto fibras óticas, realmente, né, isso aqui de certa maneira foi um apanhado do passado, uma revisão do que falamos, e eu pergunto se há dúvidas. Tranquilo até aqui? E aí, mamar? Está assustado aí, madrô? Vou pôr um papar para você. Ela marcou tudo, madrô. Pegou um gole d'água, aí a cachorra me olhou com a cara de fome e pus um papá para ela. Mas enfim, pessoas, tranquila até aqui, posso adentrar no assunto fibras óticas? Alguém conhece essa imagem aí? Estou tenso. Está tenso? O que está tenso? Na verdade, isso é uma revisão. Eu falei meio rápido, né, da questão, talvez o resumo, o que precisa ficar marcado desse assunto que nós falamos, é que existe uma certa potência emitida aqui no transmissor, ou do ponto de vista central, na verdade é bidirecional, né? Geralmente eu falo transmissor, receptor, talvez seja um vício meu, né, mas normalmente a gente menciona somente um sentido e depois naturalmente tem o outro sentido da comunicação. No caso dos cabos elétricos, eles têm um coeficiente de atenuação, uma atenuação característica já tabelada. E aí é sabido que, bom, por exemplo, a voz, à medida que aumenta a distância do locutor, o meu vizinho ali não está escutando o que eu estou falando. A Madonna, minha cachorrinha que está aqui do lado, ela está meio assustada, né? Quando eu começo a falar mais alto, ela assusta. Bom, mas enfim, a questão da comunicação elétrica, aqui ele está mostrando distâncias ali da ordem de quilômetros e taxas de 2 megabits por segundo. Talvez o ADSL consiga ali a 300 metros, né? Eu acho que aqui, deixa sumir essa parte de baixo aí. Ali a 2 quilômetros, né? Que é mais ou menos esse limite aqui inicial, né? A taxa disponível pelo sistema telefônico, ela vai diminuindo. Isso é devido à potência do sinal. Se eu imaginar potência ao invés de banda para uma determinada distância, né? Ou, à medida que aumenta a distância do transmissor, a potência recebida vai diminuindo. O nível de sinal vai diminuindo. A potência da minha voz, das ondas acústicas, elas vão sendo atenuadas, né? E daí o termo atenuação, ela vai diminuindo a intensidade à medida que se propaga aqui no meio. As ondas de rádio, o meu Wi-Fi, também se atenua, né? À medida que propaga. No caso, a atenuação da voz é maior do que a atenuação das ondas de rádio na propagação das paredes. Mas isso é um assunto que eu vou falar mais para frente. A questão das comunicações sem fio, né? Até então, eu falei a comunicação com fio elétrico e talvez vale mencionar, né? Eu comentei aqui o ADSL, telefonia, até 4 quilômetros. Nessa comunicação aqui, né? Entre dois terminais em redes locais, Ethernet, o padrão define no máximo 100 metros. Então, as taxas que hoje a gente consegue dar ordem de gigabit por segundo, opa, é para uma situação, né? Cadê? Eu passei muito. 100 metros de distância é uma situação aqui no qual há uma condição de nível de potência ou o termo que eu gosto de usar é relação sinal ruído, né? Eu gosto de usar, não. É a informação mais correta para falar. Se nós imaginarmos aqui essa faixa preta, não sei se vocês imaginam, enxergam, né? Como eu estou enxergando. Imaginem isso aqui como nível de ruído. A potência do sinal a 100 metros do transmissor, que é a distância do seu computador a um switch, ela vai ter uma relação sinal-ruído tal que permite taxa da ordem de 100 megabits por segundo. Hoje, gigabit por segundo elétrico, né? Os modems Ethernet já conseguem gigabit. Mas a distância, opa, entre os equipamentos, né? O cabo elétrico aqui, o cabo UTP Cat5, na verdade o Cat5 até 100 megabit. O Cat6 já permite gigabit, né? Ele tem a diferença do Cat6, né? Para o Cat5. O Cat6 tem uma atenuação menor, ele tem uma bitola maior, um diâmetro maior, uma atenuação menor. Então ele possibilita uma maior relação sinal-ruído e consequentemente uma maior taxa de transmissão no meio elétrico, né? no fio. Opa! Bom, e aí? Não sei se... E aí, agora? Melhorou essa nova abordagem do assunto? Na verdade, eu não... Entrei em assunto novo, né? A ideia aqui é... Até então falar da comunicação elétrica. Eu falei uma série de outras coisas nas aulas, mas eu não vou numa revisão, né? Abordar toda a aula que foi falada lá atrás. Mas, enfim, como um técnico, você tem que ter essa noção, né? Eu vejo muita pessoal de marketing, ah, a DSL consegue 20 megabit por segundo. Beleza. Você mora lá na... Sei lá. Há possibilidades, né? De, por exemplo, a central aqui em Poços está lá no centro. Ele manda um concentrador lá para a zona sul, por exemplo, e vai diminuir a distância entre, do ponto de vista do assinante, né? Da central ao assinante aqui. Então, isso aqui não é um divisor de potência, né? Imaginando aqui, né? Eu teria um concentrador e aí diminui essa distância entre os terminais, né? Opa, perdi aqui. É um SK. Mas, enfim, estamos juntos? Basicamente, o que eu falei agora é uma questão inerente a uma coisa física, a propagação de sinais cabeado, no caso elétrico. Outro meio cabeado que eu conheço, disponível em telecomunicações, é o meio óptico, as fibras ópticas. Alguém conhece isso aí? Alguém sabe falar o que é isso aí? Vou fazer um xixi. Vamos lá. Vamos lá. Se alguém tiver o microfone para me ajudar, eu agradeço que eu não enxergo lá a tela, né? Mas alguém sabe o que é isso aí? A tela do chat. Aquela bela história da estrelinha e tal, né? Alguém já viu isso aqui? Geralmente, eu já vi isso em vendas. Aqui em Poços tem... Não sei se até se tem nas festas de São Benedito, né? Lá em Santa Rita do Sapucaí tem a festa de Santa Rita. A turma tem as barraquinhas e eles vendem esse abajur. Antigamente, quando surgiram as fibras ópticas, esse aqui é um mero filete lá, vamos chamar de vidro, de um material geralmente sílica, né? Na verdade, é um composto, no qual a luz emitida nessa lanterna aqui ela vai se propagando e radia nas pontas, né? Aí você põe a cor que quiser lá, você vai ter um abajur todo florido. Na verdade, aqui é só para mostrar a característica da propagação da luz em um meio no qual o índice de refração do vidro é diferente do índice de refração do ar. Então, a luz fica confinada lá no meio da fibra óptica, né? Esse é um dos princípios da propagação da luz. Bom, posso adentrar nesse assunto? Me orou? Eu achei que você estava aclamando o Moro lá, o ministro. Estamos juntos até aqui? A questão, alguém saberia dizer, valendo estrelinha, quais as vantagens da fibra óptica? Ah, eu já vi isso, professor. Não importa, me ajuda a dar aula aí. Vamos, interajam comigo, por favor. Quais são as vantagens da fibra óptica em relação ao meio elétrico? Ao meio, ao par de cobre, né? Aqui, diferente do setor elétrico, o cabeamento estruturado elétrico emprega cobre e não cobre alumínio, né? Como no setor elétrico. Eu estava falando e procurando uma pasta aqui, deu tilt. O que eu estava procurando? Ah, é. Estrelinhas subsequentes. Alguém sabe dizer as vantagens da fibra óptica? Cadê aqui? Ó. O que é velocidade? Velocidade. Jonathan. Aqui tem uma estrelinha. Acho que eu vou fazer um negócio. Olha que dia. Esse aqui foi semana passada, eu não lembro, 15 dias atrás. É, vai para o Jonathan, o Eder e o Marcelo não estão, hoje está aí o Rafael, né? Rafael, Jonathan e Paulo Henrique. Somente há um Paulo Henrique. Mas, o que é velocidade? A velocidade é aquilo que eu entendo, é aquilo que eu falei mais cedo aí, né? Wendel, legal. Mas, eu fiz uma pergunta aqui. Na verdade, ali é a tabela de estrelinhas, né? Talvez aqui, ó, professor de português, né? Na dúvida, é menos ou menos? Menos atenuação. É, é. É menos atenuação, mas, na dúvida, eu colocaria menor atenuação. Na verdade, as fibras atuais apresentam isso, né? Eu vou falar aqui a evolução da pureza na fabricação. Antigamente, não era tão... É... Ui, quase que eu derrubo meu copo. Atenuação não era tão menor quanto dos cabos, né? Mas, enfim, eu fico encabulado com a palavra velocidade. E aí, eu enxergo que um sinal elétrico, na verdade, ele não tem essa velocidade de propagação, né? O cobre, ele é mais denso do que o ar. Então, vai ter uma velocidade de propagação provavelmente menor do que a velocidade da luz no vácuo, igual eu considerei para calcular o comprimento de onda, né? Nas comunicações sem fio. Mas, no caso, o sinal elétrico, ele tem uma determinada frequência, né? dá para ser calculada o comprimento de onda, o lambda para a frequência de 60 hertz. Por exemplo, se eu não me engano, dá lá coisa de mil quilômetros, 5 mil quilômetros, não lembro ao certo. Mas, enfim, a velocidade de propagação é única. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas, na verdade, eu sei o que você está falando. Cadê? como velocidade. Mas eu quero saber o que é essa velocidade. Eu falei que velocidade é a velocidade dos elétrons no meio, né? Lá, o cabo de cobre. E aí? E aí, senhores? E aí, senhores? Então, tempo de propagação do sinal é o que eu estou dizendo, né? Até eu apresentei, eu estava mais cedo aí mexendo, acho que aqui tem códigos de linha. Ah, cadê? O sinal, né? São pulsos elétricos. Zero e um. só que zero e um, ele só funciona dentro do computador. Dentro de um meio no qual a interferência, a atenuação não é tão expressiva. Quando, por exemplo, transmitido num cabo Ethernet, num cabo HDMI. Eu tive um aluno que cismou com um cabo HDMI lá do integrado. Mas, enfim, é um tipo de comunicação. mas o HDMI, por exemplo, lá na sala, ele pode ir. Esses dias eu estava vendo até 25 metros eu vi para vender. Mas, enfim, é um tipo de comunicação e toda vez esse High Density Multimedia Interface HDMI, e eu não sei coisas do protocolo, mas ele deve usar alguma coisa com essa característica aqui, ó. Aqui está falando do não return a zero. dentro da máquina e retorna a zero. Ele retorna ao zero. Então, se eu pensar no mesmo nível de tensão, um volt, um volt, na hora que transmite um e zero na linha, vai existir um nível de ruído, uma componente DC, mediana, em termos, se tivermos 50% de um, 50% de zero, vai ter o nível de DC exatamente na metade, né? E daí, o ruído, ele soma no nível DC. e isso é somado no sinal que é atenuado, o zero e um vai ficar menos distante, né? E aí, começa a ter erro de bit. Para diminuir isso, tem os códigos de linha, por exemplo, pura e simplesmente alternando, né? A polaridade de mais e menos, a distância de decisão aqui, mesmo que o sinal seja atenuado, ela vai ser o dobro de que quando usada esse tipo de modulação aqui. Mas, enfim, esse bit, por exemplo, quanto dura um? Ah, 10 megabits por segundo, uma determinada taxa de transmissão, é onde que eu estou querendo chegar, né? Essa palavra velocidade é a propagação dos elétrons. Então, eu tenho os elétrons caracterizando, cadê? Opa! Os elétrons caracterizando mais um volt, menos, se fosse arduino, mais 3,6 volts, menos 3,6 volts lá nas interfaces, né? Quanto tempo demora isso? Bom, aí você tem que ver, é serial 9,6 bits por segundo ou é um Ethernet a 10 megabits por segundo ou a 100 megabits por segundo, né? Então, dependendo da taxa de transmissão, existe um tempo de bit. Só que esse elétron que caracteriza o nível de tensão, ele propaga na linha, na mesma velocidade que a gente considera que é aproximadamente a velocidade da luz. Aí é quase que instantâneo um sinal enviado daqui para chegar na outra ponta. Instantâneo não, tem um certo atraso de processamento, etc., né? Na hora que sobe na pilha de protocolos lá que eu falei na primeira aula, né? Saiu da camada física. Em termos de rede computadora, nós estamos falando camada física ainda, propagação de sinais. Então, o sinal mais 5 volts menos 5 volts viaja a uma determinada velocidade lá no meio. Na fibra ótica provavelmente é mais rápido do que no par metálico. Porém, para a nossa percepção, isso aí é desconsiderado, é irrisório, é insensível para nós, né? Essa diferença de propagação. Mas, enfim, o que a turma costuma falar, velocidade, na verdade, nós técnicos devemos, né? Conversar num linguajar mais adequado e aí a taxa de transmissão, no caso, número de eventos, basicamente, a fibra ótica, ela consegue ter uma largura de banda muito maior do que o par metálico. O par metálico ele vai até em torno de 100 megahertz, que é o limite lá do Ethernet, 100 megabits por segundo. A atenuação começa a ser muito alta. Mas, enfim, o que a turma, principalmente de marketing aí na televisão, chama de velocidade é a taxa de transmissão, maior taxa de transmissão. Muitas vezes o marketing oferece, ah, você consegue 20 megabits por segundo, beleza, eu quero, só que eu moro a mais de 4 quilômetros da central, a mocinha da Oi falou, você mora fora da área urbana. você mora na área rural. Nós não disponibilizamos isso para você. Entenderam a questão? É para ser chato, mas, enfim, corrigir alguns erros, né, que a turma usa por aí. Deixa eu voltar para o... mas estamos juntos. A fibra ótica, ah, eu quero mostrar um negócio, as fibras óticas, isso é uma máxima, à medida que aumenta a frequência, aumenta a atenuação. Atenuação, janela de baixa atenuação, a atenuação das fibras. Nós vimos quanto maior a frequência, maior a atenuação, né? Eu vou até para imagens aqui, as fibras óticas, pode até pegar essa aqui, deve ser coisa lá do Inatel, do Justino, ou do Gov. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou olhando aqui, geralmente, os sites, coisa da internet, a origem, quando nós temos origens dos sítios, servidores aí, .gov, .org, .edu, são normalmente pontos no qual a informação é confiável, né? Aqui está mostrando, por exemplo, o filete de vidro, que eu comentei com vocês lá, o ar externo, a luz, devido aos diferentes índices de refração, ela vai sofrendo múltiplas reflexões e aí é possível que a luz sofra curvaturas, né? E no caso, aquela máxima que eu estava falando, na verdade, na fibra óptica, existe aqui, está lá, comprimento de onda, isso é outra coisa, em termos, até posso buscar, eu já mostrei isso para vocês, espectro de frequências, imagens, à medida que o espectro de frequência vai aumentando, a atenuação vai aumentando, e nós chegamos no espectro da luz, raios x, raios gama, radiação ionizante, radiação não ionizante, mas enfim, no espectro da luz, confinado na fibra, observou-se algumas janelas, uma aqui em torno de 800 nanômetros, outra em 1300 e outra em 1500, no qual, isso aqui é gráfico da atenuação, dB por quilômetro, a baixa atenuação, essa fibra aqui, aliás, essa janela, dá aqui em torno de 2 dB por quilômetro, essas janelas aqui, hoje, devido à pureza, na verdade, se paga por isso, é possível, no caso de 1,5, a atenuação de 0,2 dB por quilômetro, nos cabos, aí talvez ver se nós voltávamos lá para... Ah! Duas coisas, eu estava falando, eu esqueci, frequências, é comum falar em hertz, como a ordem de grandeza aqui no espectro da luz seria da ordem lá de luz visível, eu acho que estava aqui, né, base de dados, eu acho que esse slide, deixa eu tirar o sacolo, aparece uma barra da ordem lá de 1.000 Terahertz, né, na verdade, a comunicação ótica está ali da ordem de Terahertz, a turma, ao invés de falar, ou talvez, é uma convenção, né, para não confundir com comunicações elétricas ou eletromagnéticas, o pessoal da fibra ótica usa o termo comprimento de onda, que na verdade é a mesma coisa, né, é somente falado de maneira distinta, e aí nas fibras óticas existem, na verdade, isso aqui, esquece, é para redes locais, né, não sei se vocês entendem local, área, network, distâncias de até 100 metros, né, o nosso foco vai ser, talvez, redes metropolitanas, o objetivo, ou o exemplo, como é que eu usei o ADSL, o assinante, né, provendo serviço para os usuários, aí eu vou falar aqui, na verdade, não nesse conjunto de slides, no outro, as redes óticas passivas, esse acesso via fibra ótica que está acontecendo no mercado aí. Bom, até aqui estamos juntos, vou fechar isso aqui, só ver se tem, aqui está falando das janelas, né, de baixa atenuação, primeira, segunda, terceira janela, largura das janelas, né, ah, isso até, eu falei, quando surgiu isso, né, essa maior taxa de transmissão, aqui nós temos uma largura de banda definida pelo padrão ADSL, em torno de 5 MHz, nas fibras óticas, cadê esse outro aqui, largura da janela de transmissão, é de nanômetro, né, ou se eu vier aqui, se vocês repararem de 30 a 300, são KHz, aqui já é megahertz, centenas, milhares de megahertz, gigahertz, a faixa de SHF tem lá 27 gigahertz, né, tem maior largura de banda, as fibras óticas, comunicações, de 3 a 375, né, tem lá, terahertz de largura de banda, e aí, é alcançável, né, maiores taxas de transmissão, devido a essa maior largura de banda, na verdade, o que limita a taxa de transmissão, não sei se vocês entendem, né, eu falei aqui, eu acho que está aqui, né, pulsos elétricos, esse mesmo pulso elétrico, ele vai passar por um diodo emissor de luz, concentrado, que é o laser, e o laser vai emitir fótons, né, luz lá na fibra ótica, caracterizando, por exemplo, mais, ou presença e ausência, ou talvez um nível, outro nível de intensidade de luz, né, as fibras óticas podem propagar sinais analógicos, eu vou focar na comunicação digital, mas, é, pessoal que mexe com áudio, antigamente, quando havia muita interferência nos cabos, cabo coaxial, hoje tem evolução de cabo elétrico, a áudio profissional, empregava fibras óticas, né, microfone no, no, nas caixas, na mesa, né, num show, mas, enfim, estamos juntos até aqui, a ETA, até quando a fibra, na verdade, é até quanto a fibra, na verdade, é o que eu estou falando agora, né, não sei se vocês lembram de um LED, light emitter diode, diodo emissor de luz, né, eu, hein, acho que é isso aqui, acho que aqui dá para as simbologias, né, a ideia do diodo, vocês conhecem, é polarizado, ele propaga, o LED, ele, quando conduz, né, quando ele propaga sinal aqui, ele emite fótons, emite luz, e aí tem vários tipos de LED, né, não sei se já ouviu falar do CRI, né, até uma coisa, é bom colocar o resistor em série, né, para, isso aqui gera um curto-circuito, se sua fonte não tiver proteção, se não houver nada que limita a corrente, isso aqui vai conduzir até a exaustão, né, até queimar, mas enfim, o diodo emissor de luz, é pura e simplesmente um dispositivo, né, no qual passou corrente elétrica, ele vai estar emitindo, essa luz vai ser captada na fibra ótica, obviamente, eu estou falando do LED aqui, como o exemplo de funcionamento, né, no caso do laser, né, aqui dá para ver talvez isso, né, ele, laser dial technology, em termos simbológicos, né, é mais ou menos a mesma coisa, porém, ele tem uma capacidade de concentração de fótons, né, de energia, maior do que o LED, e aí é possível potências maiores, né, na, e outra, a vantagem do laser é que ele concentra maior energia e a maior captação dos fótons na fibra ótica. Bom, então, tanto faz sinal elétrico ou sinal óptico, né, o transmissor, ele tem um sinal elétrico, então ele vai modular sinais elétricos e aquela taxa de transmissão, isso que eu achei o que eu queria, né, ela vai, lembrei, ela vai modulando zeros e uns, presença e ausência de luz, né, a questão é que o clock, deixa eu ver, talvez aqui mesmo, né, o clock que está gerando esses sinais elétricos para passar ou não passar aqui no laser, ou no diodo, hoje ele é limitado pela eletrônica, e a eletrônica, igual mencionada anteriormente, né, na questão do, da ocupação do espectro eletromagnético, hoje, o SHF, 30 GHz, as ondas eletromagnéticas, as micro-ondas, operam até em torno de 35, talvez 40 GHz, não há osciladores, né, eletrônica, hoje, o estado da arte, né, está aqui na ordem de 30, 40 GHz, então, da mesma forma, os clocks que vão gerar os sinais lá para o transmissor, para o computador, o que seja, né, ele acaba estando limitado aqui em torno de 30 GHz, 35 GHz, 40 GHz, depende do, eu acho que 40 ainda, eu acho que a internet tinha uma padronização para 40 GHz, bom, a questão é, está respondida a pergunta? Respondida? Vou dar uma estrelinha para o Paulo Henrique, Paulo Henrique, vai ter outra estrelinha aqui, ele fez uma pergunta, cadê a estrelinha? Surgiu uma dúvida, aí tínhamos também o Ender, né, e o Ender, isso, opa, e o Ender está aqui também, é um ponto, bom, respondido? O que que tem eu também? Tem dúvidas? é... Mas, enfim, 35 Gbps em uma portadora, não sei se vocês já viram o disco do Pink Floyd, isso aqui é um princípio, oh, não quero carro, não, princípios, princípios, princípios do prisma, oh, caramba, então, a luz branca, aqui é o ar, um índice de refração, aqui é um vidro, outro índice de refração, e aí devido a velocidade de propagação diferente nesse meio, a luz acaba sendo decomposta em cores, e quando ela entra de volta aqui no meio ar, a velocidade de propagação diferente, ela acaba mantendo essas cores, né, de certa maneira, isso aqui foi empregado nas comunicações óticas, né, aqui está mostrando que a luz vai... enfim, ao invés de modular uma única portadora da cor branca, a turma faz multiplexagem por divisão de comprimentos de onda, e aí, eu lembro que há bastante tempo, coisa de 20 anos atrás, um fabricante, ele era francês, se não me falha, a Lucent, ela tinha um equipamento no qual conseguia modular 128 lâmbidas numa única fibra, ou seja, a taxa de 35 giga, talvez o estado da arte, né, 35 gigabits por segundo, vezes 128 lâmbidas, ou comprimentos de onda, ou portadoras, ou seja, em uma única fibra, é conseguido taxa de, acredito que está chegando da ordem de terabits, e aí eu vou falar um pouco da apresentação aqui, talvez não vou detalhar muito, que acabou que a nossa conversa aí eu falei outras coisas, né, então isso aqui é só um abajur, aqui fala do Tindal, a questão da propagação, foi quem, aliás, a propagação curva da luz, né, foi quem observou isso, interessante mencionar que Gramel, ele estava desenvolvendo um fotofone, e não, um telefone, enfim, o nosso amigo Landel de Moura, um brasileiro, ele também fez experimentos com propagação de ondas de rádio, propagação da luz, né, aí, e, bom, aqui lá, 1890, né, 1870, 1880, no século retrasado, já no século passado, passados, aí, 60, 70 anos, o laser foi criado, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, né, radiação, como é que é? Transmissão de radiação, né, por estimulação da luz amplificada, mas, enfim, isso aqui foi uma das possibilidades de ser, de se modular sinais elétricos em óticos, conversão, né, na verdade não é tradução, é transdução de sinal elétrico em sinal ótico, na outra ponta, né, não sei se você já ouviu falar de um LDR, o Light Dependence Resistance, né, é o resistor independente da luz, a incidência de fótons de luz faz variar a resistência, né, e daí é possível traduzir a emissão de luz em sinais elétricos no receptor, da mesma forma a variação de sinais analógicos, são analogamente variáveis lá no destino, né, é possível modular sinais analógicos na fibra. Mas, enfim, voltando à comunicação via fibra ótica, né, se vocês repararem aqui, eu não vou baixar o cursor, lá em 1966, a fibra tinha lá uma atenuação da ordem de mil dBs por quilômetro. ou um dB por metro, né, só para comparar aqui, nós tínhamos fibra de 0, aliás, cabo elétrico de 0,22 dB por metro. Isso aqui é cabo elétrico, mil dBs por quilômetro, cadê? Mil dB por quilômetro é um dB por metro. A atenuação da fibra, lá na década de 1960, era maior que a atenuação dos pares metálicos, né. Em 1970, lá, common glass work, né, glass é vidro, né, deve ser uma empresa, uma fibra com atenuação de 20 dB por quilômetro. Em 1972, 4 dB por quilômetro. Bom, na atualidade, inferiores a, na verdade, eu acho que o slide era 0,5 dB, eu mudei, na verdade, o nosso, o exemplo que eu vou usar, o que eu já fiz de projeto em fibra, é 0 dB, 0,2 dB por quilômetro. Aí sim, na atualidade, nós temos uma atenuação muito menor. Tendo uma atenuação muito menor, é possível alcances maiores. Qual é o alcance da comunicação, né, via fibra ótica? Esse mesmo modelo aqui da linha de transmissão. Há uma potência de transmissão ótica, há uma sensibilidade de recepção, um meio que depende da distância, né, da atenuação característica, e nós vamos dimensionar se o sinal entregue a uma determinada distância está satisfatória ou não, né. A ideia do projeto com fibra ótica é mais ou menos a mesma coisa do sinal elétrico. Porém, os parâmetros, né, a potência de transmissão vai ser bem menor. A sensibilidade não é tão pequena, tão baixa, porque a atenuação é muito pequena. Mas, enfim, vocês já falaram, né, mas um negócio interessante é isso aqui, ó. Como as fibras óticas são feitas de vidro, na verdade sílica, né, que é a base do vidro, são compostos de sílica, elas são, o vidro é isolante, ele é um material dielétrico, ela não conduz sinais elétricos e eletromagnéticos. Um dos problemas, eu já tive isso, eu morava no alto do morro, lá em Santa Rita do Sapucaí, a linha telefônica fica exposta nos postes, as interpédios, né, e aí quando no alto do morro cai descarga atmosférica lá, eu tive o destrazer, e alguns vizinhos, eu, no caso, trocar dois moldens, porque foi queimado por descarga atmosférica na rede elétrica, aliás, na rede telefônica, não na rede elétrica. Eu já tive descarga na rede elétrica, queimou o interfone, não queimou o moldem, já teve descarga na rede telefônica, queimou o moldem. com a fibra ótica, né, interligando a central ao cliente, não é bem aqui, né, com essa característica de ter sinais, ou a fibra ser um dielétrico, ser um vidro, não propagar sinais elétricos, a uma isolação, poderia dizer até galvânica, que é transformador, né, há uma isolação quanto a interferências eletromagnéticas, descargas atmosféricas, surtos, etc. Baixo peso, no caso, não sei se alguém já manipulou um cabo de fibra ótica, é terminal, né, com uma única fibra, isso vai depender do cabo, né, se ele tem ou não proteções, aqui, por exemplo, um cabo submarino, ele vai ter malhas de aço para proteger quanto ao arrasto do mar, o cabo aéreo, principalmente para colocar em poste, não pode ser muito pesado, senão o poste não aguenta. Nas comunicações de suítes, dentro da sala de TI, né, os cabos são bem mais maleáveis, e aí, em relação ao cobre, há muito maior baixo peso, vou usar a frase que está ali, né, pequena dimensão, aqui está mostrando, na verdade, a fibra ótica está lá dentro, né, isso aqui é o cabo, né, tem que descascar, tem um material, né, e aí o operador lá, o técnico tem acesso a essa fibra. até é interessante, né, estou falando aqui, acabou que eu desliguei meu WhatsApp, hoje tem uma proposta de emprego, a quebrada é uma república, viu, não assustem. habilitação B, NR35, redes nível 2, aí é conhecimento de redes da Cisco, né, eu achei interessante que é para a cidade do interior, com certeza isso aqui é algum provedor de internet que está adentrando, né, em novas cidades. Claro, se eu não me engano, é lá perto de Belo Horizonte, lá no centro-oeste, né, mas, enfim, só para mencionar essa questão da área de telecom, né, principalmente nas redes de acesso, né, acesso óptico está expandindo. Eu vou fechar, e aí, voltando aqui aos slides, sigilo, no caso, se alguém tiver acesso à fibra ótica, a ponto de captar a luz, vai haver perda de potência óptico, é possível que os... os... é possível, não, os transmissores receptores, né, eles detectam que alguém esteja adentrando, né, intruso na rede, e aí eles... esse tipo de rede, né, fica mais... menos imune, né, a hackers, né, intrusos na rede. E aqui a isolação elétrica, eu acho que eu acabei aqui falando na imunidade ao ruído, né. Bom, enfim, é... vocês falaram algumas coisas, né, mas a fibra ótica tem algumas outras vantagens, nós não vamos ter prova, né. Mas, quando vocês forem justificar para o chefe lá, é... a porquê da fibra ótica? Bom, tem aí uma série de vantagens. Estamos juntos, pessoas? É... O que mais pode fazer? Além da distância, o que mais pode fazer com que o sinal da fibra não chegue com qualidade? É... Eu não sei se eu tenho nesse conjunto de slides aqui. É... Bom, isso aqui é mostrando, né, par metálico da telefonia, um calhamaço de... de fio, de um monte de cor para distinguir, para identificar de uma ponta na outra, a capacidade de transmissão substituída por uma fibra ótica, né. Isso aqui é desatualizado, né. Já estamos falando aí de... Aqui, para falar televisão, outras coisas, da ordem de gigabits. Isso aqui eu volto a falar. É... Eu não sei se tem um slide. É... Mas, enfim, uma das grandes vantagens da fibra ótica é que, uma vez sendo plugados... Aqui é um switch, né, switch com interface ótica. Uma vez sendo plugado corretamente os conectores, o que é isso? Não sei se já viram, as interfaces óticas vêm protegidas. Então, o cara lá não achou bonitinha aquela proteção e tirou. E aí, sujou de poeira, aquilo ali vai dificultar a propagação da luz. Ah, o camarada meteu o dedão oleoso na ponta do conector. Vai gerar a atenuação da luz. É... Na hora de... Isso aqui eles chamam de pigtail. Não sei se já viram falar de pigtail. Pigtail connector. Tinha lá um pigtail cateter, né? Pigtail, eles falam de rabo de peixe, né? O cabo de fibra ótica, vou voltar pra cá, né? Ele tem uma certa... certas camadas de proteção, né? Tem, na verdade, a fibra ótica, o núcleo, né? Depois tem a casca, que tem um índice de refração diferente do núcleo. Depois tem um revestimento de proteção. Aqui é um cabo relativamente simples, né? Fibra de fortalecimento lá e o cabo propriamente dito. Isso aqui, se for externo, né? Geralmente, com proteção ultravioleta, os cabos são pretos, né? Diferente dos cabos submarinos, né? Vão ter outras superfícies, né? Pra aguentar o arrasto. Eu não tenho aqui mais, mas, enfim, aqui mostrando os cabos submarinos, isso aqui, com certeza, essa imagem já deve estar desatualizada. Eu lembro que essa imagem aqui, eu tirei do Google, e esse cabo submarino está chegando lá em Luanda, na África, né? Em Angola, na África. Não sei exatamente de onde saiu. Mas, enfim, o mundo está interconectado, intercontinentalmente, né? Muitas, inicialmente, né? Nas interconexões internacionais, né? Via fibra ótica. À medida que os custos foram barateando, essas fibras foram adentrando nos territórios, nos continentes, né? Eu tive um colega, eu era estudante de engenharia, lá por volta de 1995, 1996, ele tinha formado, ele embarcou no Rio de Janeiro e ficou seis meses embarcado até Natal, lançando um cabo submarino, se não me engano, foi um dos primeiros cabos submarinos no Brasil, né? No litoral brasileiro. Isso lá na década de 1990. Recentemente, eu recebi um vídeo até ali da quebrada, né? Tem muita besteira, mas também tem coisa instrutiva. Hoje, a gente estava discutindo de propagação lá, né? O Brasil está lançando um cabo submarino, na verdade, não submarino, é subaquático no Rio Amazonas. Então, é um cabo que não precisa ter as mesmas características do cabo a ser lançado no mar, né? Mas, parece que foi tecnologia até desenvolvida aqui no Brasil. Bom, eu comecei a falar um monte de coisa, mas eu acho que eu... Cadê o escape daqui? Deixa eu tirar o ocultar. Eu esqueci, parece que tinha uma pergunta, né? Além da distância, o que mais pode fazer? Enfim, eu acho que eu te respondi, né? Ah, não, o pig tail. Então, para ligar no equipamento, não dá para chegar com um cabo desse aqui, por exemplo, ou... Ali, está falando do cabo submarino, deve ter uns pontos de emenda, que aí regenera o sinal, né? O amplificador óptico, enfim. E aí, é possível fazer essa comunicação intercontinental. Hoje, tem algumas fibras dopadas, né? Coisa da nanotecnologia lá, que não vamos entrar, né? Eu também não sou experto em fibra óptica, né? Eu lembro que a Brasil Telecom contratou o Inatel, eu viajei de Rio Branco, Rondônia, ao Centro-Oeste, Sul do Brasil, falando de fibra óptica, né? Para Brasil Telecom, hoje Chile. Mas, enfim, não dá para chegar com um cabo desse aqui, protegido, muitas vezes, não maleável no switch, no rack, né? E aí, é necessário fundir, não o conector, né? Geralmente, é adquirido o tal do Pigtail. Da hora eu mando esse cara aqui. O que é o Pigtail? Quem tiver um modem óptica aí, percebe que ele tem uma área, uma área, não, um material que permite, caramba, uma curvatura menor do que o cabo. E aí, isso é colocado no equipamento, né? Mas como que ele é plugado na fibra óptica? Daí, é, é, emenda por fusão em fibra óptica, né? Tem uns brinquedinhos, né? Os aparelhos. E eu lembro que quando eu formei lá em 1998, eu, eu cheguei a fazer fusão em fibra, usava microscópio, um negócio meio mecânico, a gente ia colocar uma ponta da fibra aqui, outra ponta da outra fibra aqui, né? Depois de limpar, tirar o acrilato, etc, 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 né? E nós íamos com um parafuso, né? Mecânico, ajustando, olhava no microscópico, bom, tá alinhado. Aí mandava uma fusão elétrica, emenda por fusão, né? A temperatura vai muito, ele é muito elevada e fundia um vidro no outro, uma fibra na outra, né? Esses dias aí em Poços, eu tava andando na rua, até tava com uns alunos lá fazendo instalação elétrica no Davi Campista, o cara tava fazendo emenda, ó, posso ver? Aí ele deu uma aula pra gente, foi legal, e o mais legal é que hoje ele coloca, trava, limpa, né? Talvez o maior trabalho, né? A pergunta do colega aí não dá problema é essa questão de limpar a fibra de fato pra fazer a fusão, né? Principalmente questão de água, usa o álcool isopropílico lá e passa, e repassa, e passa de novo, limpou, coloca uma ponta aqui, outra ponta aqui, no caso de uma fibra na outra, ou o pigtail, né? É uma fibra que vai ser soldada no cabo, fecha e tem um display. Aí, é seguida, enter, no caso, Furukawa, né? Talvez um dos mais antigos fabricantes aí, né? Do setor, mais renomados, pelo menos na minha ignorância do assunto, talvez se vocês quiserem, eu acho que eu apresentei, ah, não, foi pra engenharia, Furukawa, acho que é assim que escreve, não era não, com, né? Furukawa Elétrica e Latinoamérica criando soluções completas, mas enfim, é, é talvez, né? O, 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 de fibras óticas, o equipamento deles de fusão, depois que o cara terminou a fusão, o equipamento mede a atenuação causada por essa fusão, deu zero dBs. A precisão da emenda foi tamanha, né? Que não houve atenuação causada naquela emenda. Mas enfim, na minha época, a gente jogava lá meio dB por fusão, e depois media, colocava outro equipamento pra medir essa atenuação. Bom, eu tô vendo as horas aqui, né? No início já tava meio cansativo, eu acredito que agora eu não segui a a a finco, a sequência dos slides, não é bem essa, é essa aqui. Mas talvez pra fechar todos, a minha proposta, né? É mais prático da apresentação, o que nos importa aqui é, em termos de projeto, qual a atenuação de um conector. Aí tem vários tipos de conector, nós técnicos geralmente estamos amarrados ao que foi comprado, ou ao que o equipamento pede, então tem lá esse camarada aqui, antigão, um dB cada conector. Numa conexão tem dois conectores, dois dB de atenuação, mas tem lá o single mode, multimodo, que são modos de propagação dentro da fibra, tem lá zero um dB por conector, zero dois dB por conector. Enfim, do nosso ponto de vista de projeto, nós precisamos ter conhecimento da atenuação característica da fibra e atenuação de, no caso, conectores e emendas. Outra coisa, e aí vai ser foco do projeto de rede GEPOM, é a questão do splitter, do divisor de potência. Bom, só para concluir, não vamos entrar, vocês já devem ter feito essas disciplinas, aqui está mostrando vários tipos de conectores, a questão da propagação da luz, índices de, menor índice de refração, maior índice de refração, a luz, aquela ideia da colher no copo, na hora que a colher entra, dá a impressão que a colher ficou torta, na verdade, é a refração da luz nos meios, água e ar com índice de refração diferentes, a luz muda de direção. Para que isso aconteça, na verdade, aqui, a refração, segundo a lei da refração, lei de Snell-Decartes, aí tem lá o seno de incidência do ângulo 1 sobre o seno de incidência do ângulo 2, teta 1, aliás, seno de incidência sobre o seno do ângulo refletido, teta 2, acho que está aqui para cima, é igual o índice de refração 1 sobre o índice de refração 2, cadê? Aqui, né? Teta 1 sobre teta 2, sendo desses ângulos, é igual o índice de refração 1 sobre o índice de refração 2. na verdade, isso aqui é para calcular os índices de refração de maneira, no caso ali, na verdade, eu falo velocidade de propagação sobre velocidade de propagação do meio 2, que é igual ao comprimento de onda, e aí sim, eu falei errado para vocês, o seno do teta 1 é igual, sobre o seno de teta 2 é igual ao índice de refração do meio 2 sobre o índice de refração do meio 1, que é igual à velocidade de propagação do meio 1 sobre a velocidade de propagação do meio 2, basicamente, nessa frase aí, à direita, embaixo desse slide. Mas isso são teorias para, no caso aqui, aí sim, o princípio de propagação da luz, imaginando que aqui seja o núcleo, aqui a casca, índice de refração, a ideia é que a luz fique confinada lá no núcleo, e aí existe um certo ângulo de incidência, lógico, se a luz incidir perpendicularmente, ela vai atravessar do núcleo para a casca, então, se ela for próximo aqui, ela vai acabar desviando energia para a casca, então, existe um certo ângulo, igual jogar uma pedra num lago, se você jogar a pedra assim, ela vai afundar, se você jogar ela rasteirinha, ela sai quicando ali na água, os fótons vão batendo núcleo, casca ali, a superfície de divisão núcleo clássica, de maneira que a luz se propaga, aí tem as condições, aqui está falando a questão do núcleo, casca, aí os revestimentos, isso aqui também não vem muito ao caso, para o nosso, os tipos de fibra ótica, aí são modos de propagação, para concluir a aula, na verdade, esses modos de propagação estão relacionados à fabricação da fibra, fibras mais baratas, cujo núcleo é maior, há diferentes modos de propagação da luz dentro da fibra, e com isso, há maior dispersão da luz, maiores perdas, esses tipos de fibra são utilizados para distâncias menores, devido ao barateamento dos custos, ITL, coisa, hoje, as fibras monomodo, na verdade, o núcleo é muito estreito, elas já estão adentrando em mercado dessas áreas locais, talvez, o volume, a produção em massa, acaba que barateou tanto o custo que as fibras monomodo já estão disponíveis acessíveis para nós residenciais. E só para completar essas monomodo apresentando 80 quilômetros, eu sou da época quando eu estava formando projetos de até 100 quilômetros, mais recente já existem fibras em laços com até 400 quilômetros de distância, 400 quilômetros sem haver a necessidade de regeneração dos sinais ao longo do... E aí, no caso, os enlaços intercontinentais, vários milhares de quilômetros de distância. Bom, e para... relacionado ao tipo de fibra, se é monomodo ou multimodo, existe o tipo de laser. Aí tem o laser gradual, se eu não me engano, índice N, multimodo N, aí tem o gradual, não é... reto, igual esse aqui, e tem lá o monomodo N escalonado. E aí, em termos de propagação, o pulso de luz, ali tem lá amplitude ao longo do tempo, na multimodo ela sofre várias reflexões, e aí o pulso que era estreito, ele vai acabar se alargando. Aqui, mesma coisa, a fibra multimodo, modo de propagação, velocidades, distâncias maiores, causam que esse sinal chegue a um tempo menor do que este, que chega a um tempo, aliás, um tempo maior, mais atrasado, que chegam em tempos maiores do que esse sinal que é um vetor em linha reta. então aquele pulso que caracterizou o bit, ele vai se alargar. No caso das fibras monomodo, o alargamento é menor. Uma das justificativas é essa aí, mas na prática, principalmente para 40 GHz, esse, há um alargamento do pulso, isso acaba complicando a comunicação, gerando interferência intersimbólica, gerando erros. A outra vantagem, talvez agora para finalizar a aula, a taxa de erro de bit, não, não vai aprender a fazer fusão, não. Eu só estou dando noções para vocês, mas só para vocês entenderem, eu mexi muito com comunicação sem fio, a taxa de erro de bit é 10 a menos 3, é um bit errado a cada menos mil, é uma taxa aceitável. Nas fibras óticas, devido à imunidade, interferência, etc, etc, a taxa de erro de bit é 10 a menos 12, mas acontecem erros. Quanto à questão de aprender fusão e tal, em termos de proposta prática para essa disciplina, não sei se já falei para vocês, quando voltarmos à aula presencial, no caso de vocês é o último período, mas enfim, se quiserem ir lá na escola com um conector RJ45, eu consigo cabo velho lá, eu ensino a fazer o cabeamento elétrico Ethernet. Agora, para fazer, eu tenho um alicate, eu paguei R$80, R$90, para fazer uma emenda, nós não temos um equipamento desse aqui, nós não temos decapador, kit, ferramenta, fibra ótica, conclivador, na verdade, isso aqui é só ferramenta, passo a passo no YouTube, bom, esse equipamento não é tão barato, antigamente era coisa de dezenas de milhares de dólares, máquina de fusão, hoje, não sei, 10 mil, 11 mil, 11 mil, talvez a escola teria, antigamente era mais fácil, condições de comparar isso, o problema é justificar, ainda mais que não há previsto no PPC, aulas práticas, mas enfim, nós não temos equipamentos para fazer essa fusão, eu menciono, talvez se alguém for trabalhar no ramo, com certeza há treinamentos no assunto, falta o stock, mas enfim, esta é uma área de expansão no mercado de telecomunicações, eu já estou meio com a garganta dolorida, podemos caminhar para o encerramento, eu gostava na missa, quando começava a comunhão, que aí eu via que eu já estava próximo de acabar a missa, não sei se vocês têm a mesma sensação, cansado do padre rezar, estamos juntos até aqui, eu gravei a aula, tem aí aproximadamente uma hora e meia, é aquela bela história, eu não sei se eu vou conseguir transmitir no YouTube, mas eu paro até o que